Olá pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que é preciso apresentar nos meus programas cenas de hospitais abandonados? Essa realidade a grande maioria dos rondonienses já conhece. Essa realidade a maioria dos rondonienses sofre na pele todos os dias. Aí o médico disse, realmente, você precisa fazer uma cirurgia urgente, porque teu joelho está todo estragado. A dor não passa mesmo, a dor não passa, só com a cirurgia. Fiquei oito meses com muita dor, então eu não posso dizer que é um governo excelente, que a saúde está boa, que não está. Porque a gente também não é um simples descaro, um monte de gente, tanto faz. Não tem leito, não tem lugar para a pessoa ficar internada, entendeu? Você chega lá e é criança jogada no chão, é adulto jogado no chão. Para mim, o Marcos Rocha não acrescentou em nada, ele fez foi piorar as coisas aqui em Porto Velho, ainda mais em questão de saúde. Não é assim que o governo deve cuidar da saúde. O que eu prefiro fazer é me aproximar das pessoas, ouvir suas histórias de vida e entender o seu sofrimento. Isso significa respeito e empatia com a dor de cada um. E é essa empatia que será a base de todas as políticas que proponho para solucionar os problemas que já estamos cansados de conhecer. Nesses últimos três anos e meio, nós temos passado uma dificuldade que nunca vi igual em lugar nenhum nesse país, de ser humilhado, maltratado, desrespeitado, como nós fomos nessa gestão desse atual governo. O que tem está para se fechar, se deixar esse governo aí. Não deixem pôr dinheiro a mais no Estado, nada. Não quer o Hospital do Amor aqui. Vocês sabem disso. Não conseguimos, nesses três anos, fazer nada, absolutamente nada, em parceria com esse governo. Não há meio de eu construir um prédio nesse hospital, fazer mais nada. Não há condições de eu abrir uma porta com esse governo. É mais fácil ter que fechar as portas do que abrir as portas com esse governo. Eu vim aqui fazer um apelo a vocês. Podemos mudar isso. Vamos dar chance para alguém que já deu valor, que reconhece que nós somos uma obra de primeiro mundo. Então agora, numa hora que nós temos a chance de poder mudar, dar chance de alguém que valorize esse projeto, nós temos de aproveitar essa oportunidade. Se nós queremos dar vida no Hospital do Amor, nós precisamos do Marcos Rogério, número 22, ganhando essa eleição, para nós termos vida, vida plena, poder usufruir. A medicina me ensinou valores que busco transmitir diariamente aos meus filhos. Eu tenho certeza de que esses valores são a chave para solucionarmos os problemas que a saúde enfrenta em nosso estado. Todas as propostas, todos os projetos foram cuidadosamente pensados para se tornarem realidade. Uma realidade bem diferente da que está aí. Vamos transformar esse estado, vamos transformar nossa saúde, vamos juntos fazer a diferença de verdade para a Rondônia. Ao lado de sua vice, a doutora Flávia Lenzi, que é médica, Marcos Rogério vai implantar centros especializados de diagnóstico em regiões estratégicas do nosso estado. Isso vai evitar que as pessoas precisem se deslocar até Porto Velho. O Saúde Já irá utilizar a estrutura de hospitais públicos e da rede privada para reduzir muito e, quando possível, zerar as filas de consultas, exames e cirurgias eletivas. Marcos Rogério também vai construir o novo Hospital de Urgência e Emergência de Porto Velho e fazer muito mais pela saúde da nossa capital. A espera acabou! Marcos Rogério, governador! 22! Fazer o que precisa ser feito. Fazer no tempo certo e fazer pelo motivo certo. Sentir a dor das pessoas. Uma saúde de qualidade para todos. Mais humana, próxima e que realmente funcione. É isso que queremos fazer, como prioridade. Que vai ser o governador da gente. Só o Rogério! Com a cruz do Rogério, a gente chega lá. A gente chega lá. Só o Rogério! Vem ser... Bora comigo, Rondônia. Um novo tempo é pra já. É 22! O governador, que em três anos e meio não foi, agora diz que vai? Que agora vai fazer tudo o que prometeu, mas que nunca fez. Desculpas pra não fazer? Ele tem muitas. Chama até de opositor. O senador que trouxe milhões de reais em verbas pro Estado. Isso tudo só porque tá perto das eleições. Aí ele fica assim, falando que vai, que vai, que vai. Quando deveria estar falando que fez, que fez, que fez. E a gente fica só olhando e pensando. Vai vendo, Rondônia!